O vídeo vai começar o vídeo, é assim, agora vai, vamos ter que ir ao final. Tô cansada, não quero mais fazer dancinha. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhoso, não escondar a gente. Ah não quero, eu não quero mais fazer isso aí gente. Não? Não, eu enjoei. Hoje não é um dia feliz, bem feliz. É feliz, mas eu enjoei, mas tá todo mundo meio cobrado, já Ana, cadê a dancinha? Vai. Já Ana, cadê a intro? Vou pulinha. Vai, vamos começar de novo. Ó, ai ai ai. Agora eu posso ler, vai. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório. É assim que vocês querem que eu comece, né? É. Desse jeito. Morri. Aí eu morro, né? Dá uma morrida, né? Dá uma morrida. Eu tô bem feliz hoje. Por quê? Depois de todos os últimos e maravilhosos acontecimentos, de acontecidos nessa casa. Conta pra nós. Eu peço a respirar. Eu e o Jonathan estamos fazendo as fases. Ei! É. Depois de ontem, né? Depois de ontem, depois do Bel. Ai, tem pulga aqui nessa cama, eu acho que tá me custando que igual. Cheio de picadinha vermelhinha. E aí, seguinte. Conta pra nós. Seguinte. Ele veio com uma novidade. Ele chegou em casa, né? Lá embaixo, lá no carro. E ele chegou tão feliz, né, Café? Aham. E aí, tirou isso aqui, ó. Mostra, mostra. Vai, vai. Mostra, mostra. O que é isso? Mostra, mostra. Ó, eu esturei o botão. Eu fiz lipo, uma coisa de guarda. É que também tô. É um botão falso da roupa. Não é mesmo assim. Eu fiz lipo e continuo gordo, daí tô esturando os botão. Tem que parar de beber, né? Né? Esse ano foi essa virada. Tadam! Que trouxe! Uma caixa! Ai, que legal! E aí, como eu ainda não tinha gravado nada pra vocês hoje, porque eu tava no... Corre, corre! Pensei cá, comi com meus botões. Deixa eu me arrumar pra ficar bonita. Pensei cá comigo, com meus botões. Vou fazer um... Como é que é? Um box. Um box. Um box especial do Love. Um box do Love. Ele me trouxe um presente muito bonito. Quer dizer, bonito não tá, mas ele me trouxe um presente. Pelo jeito foi ele mesmo que fez. Que pesado! É? Que pesado! Quase que eu dei o vinho no chão. Pega na cabeça do ouvinho. Olha! É um bicho! Ah, que legal! É um bicho, né? Então... Aí eu vou abrir. Pensei, né? Falei pro café. Café? Vamos perguntar que nós não gravamos ainda. E daí pra não brigar, pra não sair pra rua. Aí vamos gravar um inbox em casa mostrando o presente do meu Love. Legal, né? Bem louco! Empolgante! Legal. Aham. Vamos abrir? Sabe que tu vai ter que dar outro presente pra ele, né? Vamos? Pra já? Tu vai ter que dar outro presente pra ele. O chinelinho, porque as meias anda o cara. Eu só compro meia branca e daí eu tô encarando as meias também. Igual a minha, né? Eu gosto de andar de meia. Eu gosto de andar de meia. Mostra isso! Mostra as meias! É. Mostra! Fica nessa pra tu ver se não perto as meias também. Amor! Muito obrigada pelo presente! A dele. O que que você comprou aqui? Algumas coisas. Que tanto tem nessa caixa? Só coisa original. Tudo pra mim, né? É que você não viu o que eu tenho aqui na Ford de Aranjo? Tem mais coisa aí! Eita! Pra mim! Olha lá! Olha só! Olha esse óculos aqui, foi 700 reais, ó! Nossa, mano! Que louco! Ele dobra desse jeito aqui, ó! Que você consegue colocar no bolso. É que eu dobrei errado. É que essa perna aqui, ó! Ela quebra pra cá, ó! Olha o tamanho do óculos! Nossa, que legal! Pra você ver! Tante coisa que tem ali! Aquelas! Vamos ver separado! Viu? Nós estávamos fazendo as paradas! 700 reais, só esse óculos, cara! Deixa eu ir atrás! Ai, invejosa! 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 Você viu, Danica? Eu comprei pra ela! Ela vai amar! Só coisa boa! Só coisa boa! Faça inbox comigo! Olha esse óculos que eu comprei dentro! Ele quebra, ó! Eu comprei três óculos desse original! Cada um 700 reais! Cada um? Olha como é que fica! Olha! Você tá picão, hein? Tá picão! Você é boyzão, né? Olha! Cadê o caráter que eu falo? Ou o laço? Ó! Toma aí quanto que vai dar! Vale! Oi! Eu não quero saber os valores! Isso aqui é o laço! Não, mas é bom a gente saber mesmo! A gente quer saber da intenção! Do original! Pode ver o café! Original! Digita no Google! Digita aí, ó! Undermolding Items! Que? Quanta coisa! Acha café! Afirma de que pertinho! Muita coisa? Muita coisa! Nossa! Tá arrefeado! Deixa eu mostrar! É pra dizer que é meu! Cara, que tanto é isso, amor? É um perfil, né? Ou é um óculos? É ó! É igualzinho a esse copo! Um óculos? Não tem dois! Pode ver! Só um que eu não gostei muito, mas ó! Esse aqui também, ó! Olha só! Nossa! É igual ao teu! É o mesmo modelo, só que ele é outra cor, né? Um pouquinho mais vermelho! E ele faz esse aqui também, ó! Ó! Ele dobra! Me faz! Bom que não quer pra mim! Não, mas esse é pra você daí, né? Só de óculos aqui tem R$1.400! Mas esse é teu, né? Aham! Também! Porque é masculino, né? Então esse aqui é pra mim! Pode ver! Olha só! Aí eu quero usar assim ó! Olha o outro que ele quer lá! Olha o outro que ele quer lá! Esse aqui tá vazio! Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Eu comprei um pra você! Ai que bom! Olha esse aí! Esse aí é tipo daquele de filme, tá ligado? Olha o meu amigo! Mas é de homem! É assim, de homem! Esse aqui! De homem também! Esse aqui eu vou meio que andar assim ó! Tem perfume! Perfume! Amor, esse é masculino? Sim! Esse aqui também é masculino? Sim! Sim, também! Esse aqui ó! Pode guardar os óculos! Amor! Aham! Masculino! Masculino! Olha, eu não uso perfume masculino amor! Sim! Por isso não é amor! Eu me fiz um presente! Olha esse óculos! Mano! Puxa! Puxa aqui! Estudida! Amor! Mas você não pode gravar pra mim! Não! Calma aí! Deixa eu treinar minha frase aqui ó! Deixa eu do meu pensamento! Puxa! Um relógio? Ó! Coisa original, arrebenta! Sim! Resistente! Sabe quantos que eu posso mergulhar? 6 metros! Coisa que não é original arrebenta! 6 metros! Eu posso mergulhar! E olha como é que é o design dele ó! Lindo! Lindo! Eu vou até usar! Tá! Mas eu não entendi uma coisa! Você me deu a caixa dizendo que era presente pra mim amor! Cadê o meu presente? Não! Eu te dei a caixa pra você ver! O tanto de coisa que eu comprei! Pra você? Aham! Vai ver o saldo do teu cartão! Uhum! Isso aqui é pra se... Ó! Como assim? Vai com essa merda aqui! Isso aqui é tudo meu! Tudo meu! Para só ver o saldo do teu cartão lá! Vai! Não bota a mão! Nem sei o que comprei! Comprei tanta coisa que eu nem sei o que comprei! Ah! Tá! Isso aqui é o teu presente! Que que é isso? É o teu presente dela! Até mandei embrulhar o cartão! Ah! Mãe! Que eu gasto por isso ele no meu cartão! Sabe quanto que eu gastei? Ah! Ó! Vou falar os preços! Só esse relógio vale mil reais! Cada óculos daquele vale 700 reais! Só o de filme lá que eu paguei um pouquinho mais barato 400! De perfume, só perfume de 250 a 300 reais! Total! Pesquisa aqui no burro! Ô, Lourdes! Nossa! Amor! Ih! É o teu cartão mesmo! Aquele negócio que passou! Ô, amor! Ô! Tá aqui! Tu é louco! Como é que tu passou isso no meu cartão? Meu louco! Como foi você me perder minha carteira? Eu me mando meu documento! Nada a ver perder! Mas eu não sei o meu dinheiro! Você perdeu minha carteira! Olha o saldo! A pessoa que achou que a carteira passou a noite toda no Pix! 50 reais! Ele passou! Quatro mil reais! Não tem que passar! Passou! Passou! Passou assim ó! De pouquinho em pouquinho ali enche o papo! Perdi dinheiro! Tudo e que? O cara que achou minha carteira passou no cartão! Eu fui e gastei! Contei o cartão! Jânio, ele passou mesmo! Chegou aquela mensagem, lembra? Chegou a mensagem que eu falei pra você? Mano! Esses caras beberam a noite inteira com meu cartão! E sabe aonde você perdeu? Sabe aonde você perdeu? Meu Deus! Quer saber? Você perdeu bem na Avenida Brasil, em frente àqueles bargezinhos lá e com certeza você tava curtindo com meu cartãozinho! Eu curti com o teu hoje, ó! Eu vou vender tudo estranho, claro! Você vai vender! Vai vender! Agora você sabe que você gastou não! Você não vai comprar alguém! Você quis que estava fazendo espaço comigo! Que você estava fazendo um monte de presente! Não fiz espaço! Fica quente! Eu perdi o meu cartão! Alguém lá foi e gastou! Vem se avançou! Amor! Ai, muito! Faz bastante vídeo, papai gasta pronto! Amor! Gruaca, porque é isso na minha cara ainda, palhaça! Ai, ai, gostei demais! Eu gosto do café! Maninho, comprei um aqui pra você! Ah, comprei! Isso aqui não vai! Obrigada, Maninho! Tchau, tchau!